Já voltamos e vamos falar agora da Faço Parte. Pois é, com a ajuda dos colaboradores dessa família que é a Faço Parte, milhares de crianças já foram atendidas pelo serviço Família Acolhedora. Pois é, gente, é um serviço que faz o cadastro e também a capacitação de famílias para receberem em suas casas, por um período que é determinado, crianças e também adolescentes em situação de algum risco pessoal ou mesmo social. Esse e outros diversos projetos da Arquidiocese de Belo Horizonte precisam muito da sua ajuda, muito da sua colaboração para continuarem. Aliás, eles só funcionam, só é possível prestar esse tipo de serviço, esse tipo de assistência devido à sua colaboração. Então, seja você também um doador da Faço Parte, venha para essa família tão bonita que ajuda tantas pessoas, viu? Basta você ligar para a central de atendimento da campanha e fazer o seu cadastro. Então, anota aí o telefone, o código diário é 31, o número é 3319-611. 3319-611 é o telefone da Faço Parte. Se você não conhece a campanha, se você quer mais informações sobre algum projeto em específico, liga nesse número e conversa com um dos atendentes que estão de casa trabalhando, né? Com toda a segurança, com todo o cuidado e eles vão lhe dar todas as explicações, tá? Então, venha para essa família tão bonita. O site, para quem prefere também ter mais informações via internet, é só acessar façoparte.com.br. Lembrando que o Faço Parte é sem o Cedilha, tá bom? E agora temos uma mensagem do Padre Alexandre Fernandes, mais uma bela, mais uma mensagem tão especial desse Padre que é tão querido, né? E hoje ele fala com a gente sobre a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Padre Alexandre também separou para a gente hoje um vídeo muito especial sobre um clipe, na verdade, do Divino Coração de Jesus, que é uma composição de Dom Vicente, né? Que é bispo auxiliar da nossa arquidiocese. Então, vamos ouvir a mensagem do Padre Alexandre. Bom dia, Padre! Bom dia, Síria! Bom dia a você que me acompanha nesta manhã de sexta-feira. Seja abençoada a sua manhã, seja abençoado o seu dia. Essa sexta-feira é especial para todos nós. Celebramos hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é a fonte de misericórdia para todos nós. É do Sagrado Coração de Jesus onde jorram todas as graças que recebemos. No Calvário, Jesus deu-se inteiro por amor infinito pelo gênero humano. A Igreja honra, venera e adora o Sagrado Coração de Jesus, pois foi deste coração que fluíram para nós os sacramentos. A água do batismo que nos purifica e o sangue do Salvador que nos redime de todos os pecados. O Sagrado Coração de Jesus é uma porta aberta de bondade e clemência para os homens. Todo aquele que se aproxima com humildade e verdadeiro arrependimento é salvo e redimido de seus pecados. Todos os que se entregam de corpo e alma a este sacratíssimo coração recebem abundantes graças. E quanto mais nele confiar, mais graças receberá. O Coração de Jesus quer se doar todo inteiro para o homem, embora muitas vezes seja rejeitado e ignorado. O Coração de Jesus está sempre pronto a acolher e atender a todos que baterem a sua porta. Neste dia tão especial, rezo por você agora. Peço a graça para a sua casa, para a sua família, para a sua alma, de que Jesus adentre no seu lar, no seu trabalho, na sua vida e, principalmente, no mais profundo do seu interior. Peço a Jesus que visite a casa do seu coração e que você tenha coragem de entregar tudo o que há dentro de você para o Senhor. Clamo a Jesus que no dia de hoje Ele realize uma troca com você. Que Ele receba o seu coraçãozinho de filho amado, de filha amada e, em troca, Ele dê o coração dele. Receba o Sagrado Coração de Jesus agora, na sua alma, onde você estiver. Adentre no Sagrado Coração de Jesus, mergulhe nesta fonte inesgotável de misericórdia. Confie no poder do sangue e da água que fluem deste coração. Acredite, Jesus pode te curar e te libertar de todo o mal. Reze agora comigo. Jesus, eu creio no vosso Sagrado Coração. Eu encontro tudo o que eu preciso. Por isso, Jesus, abra este coração agora para mim e derrame na minha vida e na minha alma todas as graças que são necessárias para que eu vença as dificuldades e desafios. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, vem, Sagrado Coração. Eu vos recebo agora. Eu entrego. Eu confio. Eu agradeço. E eu espero em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fique agora com um vídeo especial à música Divino Coração, composta por Dom Vicente, que confiou com muito carinho a produção a mim. Um bom dia para você. Um bom dia, Síria. Até o próximo encontro. Que todos tenham uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus e recebam a minha bênção. E aí Amém. Tu és a força infinita, Deus Santo, o amor maior do mundo. Mesmo que a noite venha cheia de espanto, teu perdão é mais fecundo. Vaso de barro tão frágil, precioso, minha vida que passa. Que vem de ti, coração amoroso, divina fonte de graça. Tua presença sustenta meus passos, sem perder a direção. Busque a faga, a tristeza e o cansaço, meu divino coração. Busque a faga, a tristeza e o cansaço, meu divino coração. Em cada rosto do outro a certeza, tua voz a me chamar. Para o encontro fraterno da mesa, pão repartido no altar. Assim, o tesouro mais rico, sagrado, igualdade entre os irmãos. Será o presente a ti ofertado, o divino coração. Tua presença sustenta meus passos, sem perder a direção. Luz que afaga, a tristeza e cansaço, meu divino coração. Tua presença sustenta meus passos, sem perder a direção. Luz que afaga, a tristeza e cansaço, meu divino coração. Luz que afaga, a tristeza e cansaço, meu divino coração. Muito bacana ficou esse clipe, né? Divino coração, letras de Dom Vicente na voz da Denise Gomes. Um abraço, viu, Denise? Tem que participar conosco aqui via live também, né? Via videoconferência por agora. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco vamos continuar com música e reflexão. Nosso bate-papo vai ser com Juninho Deusemi. Eu volto já.